Evento de Natal, novo código e muitas outras informações vocês vão ver nesse vídeo. Então se vocês querem ver tudo que foi comentado nesse vídeo, assiste o vídeo até o final aí, cara. Porque estamos chegando aí em um novo evento, um novo update de Natal que vai ser no final do mês. E além disso, o AdminoBlockFruits faz algumas coisas que vão ser liberadas no próximo vídeo deles. Então assiste o vídeo até o final, deixa o like e bora lá! Galera do céu, tem quanto tempo que eu não faço vídeo com a webcam aqui, né mano? E olha só, né? Vai estar todo nevado, todo branquinho, as ideias, galera. O final do ano nem chegou e a gente já está todo bonitinho, filho. Bom, o que é que acontece? Mano, BlocksFruits, né velho? Felicidade, a gente está tendo evento de confetes aí. E mano, velho, você é louco, galera. Na moral mesmo. Isso que eu vou falar, todo mundo já sabe. O evento de confetes, acho que todo mundo sabe que vai durar só uma semana. Após uma semana vai ser removido do jogo. Resumindo, o jogo atualizou dia 30 dos 11, né? 30 de novembro. Foi basicamente no final do mês. Numa quarta-feira. E basicamente o evento vai ser removido também. Numa quarta-feira, resumindo, uma semana depois, dia 7. E lembrando, já foi confirmado que final do mês vai ter evento... Evento não, final do mês vai ter um update de Natal. Que também pode ser chamado de evento. Então, lá pro dia 24, 25, por aí, ou até antes um pouco, eles provavelmente vão anunciar alguma coisa aí relacionada ao update de Natal, né? Ou Christmas, como vocês quiserem chamar, né velho? Have Christmas. Basicamente, a gente vai ter itens de Natal. Provavelmente vai ter alguma nova moeda, algum novo item que a gente vai ter que coletar no mapa. Tipo, parecido com o confete, não sei. Tirando a dúvida de todo mundo, vocês têm que aproveitar ao máximo o evento de confete. Vai sair, provavelmente, daqui a 5 dias, né? Hoje já é 2, então vai sair dia 7. Então, vocês têm que aproveitar muito, muito ao máximo. Nesse exato momento aqui, eu tô com o máximo de confetes. O máximo de confetes é 1.000. Eu achei isso bem mancada, até porque colocaram um troll, né? A leopard, por exemplo, é uma fruta que vocês pegam com 1.100 confetes. E no caso, não teria como a gente pegar, né? Porque ela é 1.100 confetes. E, mano, apareceu alguma coisa aqui na loja que eu já tenho. Se não for o itemzinho do chapéu, provavelmente deve ser aí o haki, né? Quando não aparece aqui na loja, é porque você já comprou, no caso. E provavelmente deve ser um desses itens aí, né velho? O haki, ou dessas coisas aí que eu ainda não... Que eu ainda não, no caso não, que eu já comprei, né? Ó, como você está ligado, já tem um haki. Esse é o haki novo, que é o Aquimarine, que é a nova cor de haki. E também já tem um itenzinho, que é o chapéu novo. Que te dá mais porcentagem de XP, tanto em maestria, quanto também em XP de level, cara. Ou seja, isso aqui é um item que eles já colocaram de propósito pra quando o jogo atualizar no Natal. Provavelmente eles vão colocar algum level cap a mais, eu espero. Pra gente ter que upar, ter que fazer outras coisas, além de só pegar itens. O que é muito bom. E, mano, só vai estar durando aí, galera, 5 diazinhos, cara. É, esse vídeo é aquele vídeo de notificação. Aproveitem, porque vai durar pouco tempo. Vai estar durando pouco tempo aí, esse evento que a gente está tendo, que é um evento muito top. E, infelizmente, cara, é triste saber que vai durar pouco tempo. Bem que poderia durar bem mais, né, velho? E, mano, pra quem está na dúvida de como farmar, acho que todos sabem, né? Que o único lugar que dá pra você pegar confete com baú é no CA3 somente. Eles já fizeram isso de propósito, pra evitar hacks, tá? Falando a real, pra quem não está ligado. E, fora isso, vocês podem estar pegando confete com NPCs que tem um chapéuzinho na cabeça. Como, por exemplo, o NPC de setais pau, que é esse aqui. O NPC de barco, que são esses aqui, ó. Tá ligado? E, mano, assim, na minha opinião, também não está tão ruim assim farmar confete, não, tá? Eu falo isso porque no CA1 tem muita ilha com NPC de barco e com NPC de setes pau. Todas. Então, se você pegar todas as ilhas que tem NPC de setes pau e fizer um breve cálculo, dropando 3 a 4 a 5 confetes, né, de 3 pra cima, você junta 100 muito rápido. Só dá pra juntar 100 por hora. É outra coisa que, mano, é outra coisa que me dá raiva. O porquê só juntar 100 por hora? Tipo assim, se o limite é só 1000, o porquê fazer com que o cara só consiga juntar 100 por hora? Isso aí é pra fazer a gente jogar mais, vocês sabem. É bom por um lado, mas atrasa por um outro lado. Porque, por exemplo, aparece o Haki na loja naquele momento e você não vai conseguir comprar. Eu acho isso muito tosco, tá ligado? Mas eu entendo o lado deles. Ó, ali já tá dizendo que eu não posso pegar confete, que eu já tô com o máximo. Eles fazem isso que é pra gente jogar mais. No caso, né, todo mundo sabe disso. Vou girar um random fruit aqui. Olha, a ice isada. Acho que eu já tenho 4 ice. Deixa eu dar uma olhada aqui. E é isso, galera. Como vocês perceberam, eu já zerei, tá? Então o tema desse vídeo é esse. Eu já zerei o update dos confetes, né? Esse mini update dos confetes, que foi adicionado no dia 30 dos 11, na quarta-feira aí, do mês de novembro. Que vai ter remoção no dia 7. São 7 dias depois, tá? E é isso, galera. Isso foi... Esse evento, né? Ele foi por causa dos 10 bilhões de visitas. Não é um update, update mesmo. É um evento referente à marca de 10 bilhões de visitas. E que provavelmente, como eu falei pra vocês, não é um update. O update em si vai tá vindo agora, no Natal, cara. E, mano, é justo pedir de Natal. Tipo, não tenho nenhum item de Natal. Quero pegar pelo menos, sei lá, mano. Um gorrinho, um chapéuzinho. Se eles... Mano, bem que eles poderiam colocar o Candy Cane. Eu acho que já tem esse item no jogo. Já tem o Candy Cane no jogo? Que é, tipo, o docezinho lá? Não sei, até porque eu não peguei nenhum evento de Natal aqui no Blox. Mas seria muito louco a gente conseguir pegar um Candy Cane. E esses itens assim. Eu espero mesmo que eles coloquem esses itens, né? Itens que poderiam ter o gorrozinho do Papai Noel, o Candy Cane. Poderia vir alguma fruta, né? Pra não vir só item, tipo. Poderia vir a fruta do gás. Poderia vir a snow. E também tem aquela fruta do fantasma, né? Uma fruta lá do fantasma que poderia ter vindo no Halloween e não veio. Mas, na lógica, tem muita coisa que pode ser feita, cara. O que mais me dá raiva é que, até agora, eles não deram sinal de nada. Eu espero que, realmente, eles coloquem algo. E é isso. Pra quem tá na dúvida de como farmar confete, não precisa ter dor de cabeça. Se você tem dó, não tira sua dó. Não coma nenhuma fruta aqui na loja de confetes. Simplesmente junta os confetes e pega os itens novos, que é o haki e o chapéu. Vi que muita gente tava reclamando que os itens não presta. Realmente não são itens que são lá essas coisas, mas que vão ajudar, provavelmente. E nesse caso, cara, a melhor fruta pra tá farmando aí com o fete tá sendo a Dor. Sem dúvidas. Vocês usam o Gateway, que é o ataque do C, e conseguem se locomover pelo mapa, assim, pegando os baús. E também falando com os NPCs, como, por exemplo, esse aqui, que você é de spawn, e como, por exemplo, esses dois. Quem falar pra mim que farmar confete tá ruim, tá mentindo. Tipo, tá ruim sim, pra quem não tá no CA3. Porque no CA3, em uma hora, você farma muito confete, cara. Em uma hora não, até porque o limite é 100. Mas em coisa de minutos, você farma os 5 confetes. Pegando o baú e pegando os confetes nos NPCs. Então tá muito fácil aí, tá ligado? Agora eu vou mostrar um bagulho na wiki aqui do Blox, relacionado aos confetes, pra tirar a dúvida de geral. E aqui, na wiki do Blox, tá dizendo bem assim, galera. O evento do confete foi lançado em 30 de 11 de 2022. Resumindo, na quarta-feira, ele vai ser removido na quarta-feira seguinte, uma semana depois. O evento do confete durou uma semana. Isso aqui ele traduziu errado, mas na verdade, isso aqui ele quer dizer. O evento do confete vai durar uma semana, por exemplo. Onde foi adicionado um novo material chamado confete. Foi feito para comemorar o Blox, foi atingindo 10 milhões de visitas e seu canal do YouTube Game Robert atingindo 1 milhão de assinantes. E outra, o dono do game, né, ou melhor, o dono do game não, né. No canal deles lá, né, o Game Robert, né, que no caso é o canal do YouTube do Blox, vai estar saindo um vídeo lá referente ao update de Natal, né, referências, né, sneak peeks. E lá também vai estar saindo código. Então, se você ver algo mencionado com código nesse vídeo, já saiba que vai ter código novo aí daqui pro final do mês. Isso já é garantido, tá? Na verdade, antes do final do mês, né, no próximo vídeo deles, na verdade. Como a gente sempre vai a fundo de tudo, vendo aqui o vídeo do Game Robert, olha só o que um dos ADMs, é, falou aqui, né, que na verdade quem grava os vídeos são os ADMs. E não, eu diria que o dono do Blox. Mas ele falou basicamente isso aqui, ó, é It's gonna have a code. Isso aqui significa, basicamente, vai ter um código. No caso, no próximo vídeo deles, cara. Ou seja, isso é muito bom, né. Eles vão fazer um próximo vídeo referente à comemoração de 1 milhão de inscritos. Aí, ó, 1 milhão subespecial. Então, se preparem que vai ter código aí no próximo vídeo deles, provavelmente nesse mês, não sabemos a data. Mas vai ser antes do update de Natal, provavelmente. E é isso, galera. Eu só queria passar essas informações pra vocês mesmos, pra vocês ficarem ligadinhos aí. E aproveitem o evento, porque só vai durar aí mais 5 dias, cara. É basicamente isso. Resumindo, vocês vão estar assistindo esse vídeo no sábado, vai estar durando domingo, segunda, terça e na quarta vai ser removido. Vai estar ficando até quarta-feira aí, que vai ser mais ou menos dia 7. Tá tirando vídeo por aqui, tamo junto, valeu, falôs e eu fui. Tchau. 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 Tchau.